Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletronicaparatura.com vejam, tem mais um pacotinho aí recebido Made in China isso aqui pessoal provavelmente são umas plaquinhas DC Book Converter Step Down, ok? ó, vamos abrir logo nem precisei aqui do estilete o que é bom ó olha aí são duas mesmo legal, saquinho, ok olha aí pessoal, vídeo rápido unboxing apenas vou tentar falar um pouco sobre mas ó, deixa eu abrir isso aqui tem nada aqui Made in China, legal tá aí ó uma plaquinha Winners vejam vocês componente vocês aí no vídeo veem com mais detalhe do que eu não consigo enxergar daqui capacitor de 35 volts capacitor de 50 volts alimentação por aqui é de 220 220 microfarads sim e 470 microfarads é... alimentação por aqui e a saída tá aqui na USB tá? vou deixá-la aqui em cima da mesa pra vocês verem essa é a plaquinha tem duas eu comprei duas cada plaquinha dessa sei lá 40 reais e tal tudo na China tá? porque aqui provavelmente é muito mais barato vocês veem uma placa de fenolite não uma placa de fibra bem grossinha por sinal interessante as soldas estão bastante interessantes também solda brilhante e... o que que isso aqui faz Rodrigo? é isso que interessa tá vendo ali ó como eu falei ó tensão de entrada VIN ó tensão de entrada e GND ground e aqui USB tensão de saída então é um módulo BUCK tá? é um módulo de carga USB essa plaquinha aqui é um carregador USB ok? onde você vai entrar aqui com uma tensão vamos dizer 12 volts ele vai transformar em 5 volts só que pô Rodrigo daí cara tu compra uma fonte é melhor do que essa parada o lance tá aí isso aqui ela automaticamente converte a tensão da saída de 5 pra 9 e pra 12 volts se eu não tô enganado pra carregar aquele famoso fast charging ou seja ele carrega essa placa é capaz de carregar o teu celular Android ou iPhone tá? ou aparelho que seja o sistema operacional que seja de forma fast charging ou seja carga rápida se o teu aparelho é moderno e ele suporta aqueles carregadores que carregam de forma mais rápida normalmente demora uma hora isso aqui demora meia hora esse aqui essa placa faz isso por quê? porque ela consegue liberar até 3 amperes não mais do que 3 amperes se eu não tô equivocado ela consegue ter uma corrente de saída de 5 amperes pessoal 5 amperes e ela é comutada automaticamente entre 5 9 e 12 volts na saída como eu tinha falado ou seja os aparelhos modernos não carregam só em 5 volts não eles carregam em 5 9 e 12 então essa placa faz isso ok e isso aqui pode ir em vários locais como eu tenho aqui uma sucata isso aqui é um isqueiro de veículo né você conecta aqui vai entrar então bateria de veículo de caminhão 12, 24 volts eu não sei se ela entra 24 mas 12 volts eu sei que ela entra e vai sair aqui 5 volts só que o lance tá em quê? na capacidade de corrente elétrica que a placa é capaz de fornecer essa aqui é capaz de fornecer até 5 amperes ou seja teu aparelho vai carregar muito mais rápido ok então a intenção foi essa botar essa placa aqui na bancada pra carregar alguns aparelhos tá de forma mais rápida Rodrigo isso aqui pode servir também como uma fonte pode e uma fonte bastante poderosinha né tu entra com 12 volts vai sair aqui até 5 amperes claro tu não pode sair daqui com 5 amperes se a tua fonte de entrada de 12 volts só fornece 1 amperes energia não se cria energia se transforma ok bom é isso aí eu vou aqui ligar dois fios aqui pra gente ver se sai realmente o que diz que sai aqui na USB vou botar o celular aí do Android pra gente ver se ele muda alguma coisa pronto pessoal pra não tomar muito tempo nesse vídeo tá aí a placa tá energizada olha tem um LED bonitinho ali ó de saída o que eu fiz foi só isso só eu conectei o lance do isqueiro e conectei aqui na minha fonte de 12 volts tá ele tá consumindo ali ó 34 miliamperes mas a corrente que pode fornecer essa fonte é até 5 amperes tá mas a placa em funcionamento tá consumindo 34 miliamperes tá entrando 12 volts aqui tá pra vocês não terem qualquer dúvida eu boto aqui o multímetro pra gente ter certeza que tá entrando os 12 volts tá a gente vem aqui tá aí ó 12 volts entrando e ali saindo eu não vou conseguir aqui tocar direito mas a gente sabe que no meu USB sai 5 volts né então a placa tá funcionando e agora pra gente fechar esse vídeo mas já Rodrigo cara deixa teu joinha aí tá vendo esse botão aqui embaixo ó de valeu que tem um coração cara isso aí é muito interessante porque isso é um bate palma é o famoso aplauso se você tá achando isso aqui interessante isso aqui pode te ajudar tá eu vou deixar o link dessa placa aqui também aqui embaixo eu adquiri ela na China que é muito mais barato demorou sabe o que pessoal demorou uns quase dois meses mas lembrando eu tô aqui no norte do nosso Brasil tá pode ser que ir pro sudeste demorou menos ou outras partes do Brasil eu achei a placa muito interessante muito bem feita tá ó não tem nada esquentando aqui isso aqui é um indutor tá de 10 microhenry tá transistor enfim eu não sei detalhes aqui agora tem um integrado ali que deve ser o controlador mas aqui é um módulo step é um módulo buck step down ela entra uma tensão maior e sai uma tensão menor mas com alta capacidade de corrente eu peguei aqui um telefone celular android tá android no samsung na verdade e o que eu vou fazer vai ser conectar o cabo usb dele aqui pra ver se carrega essa parada mesmo né carreguei botei e o que acontece antes de qualquer coisa é esse telefone não é um modelo muito novo mas eu sei que ele é capaz de suportar carga rápida ou super rápida se eu não estou enganado super rápida é mentira eu acho que não mas carga rápida sim só que o carregador que veio nele suporta a carga normal ok pois bem eu vou conectar aqui nele e vamos ver o que aparece vamos ver se vai carregar mesmo apareceu coisa ali olha lá olha isso carregamento rápido em uma hora vamos vamos botar aqui de novo ó como é que faz isso aqui funcionar tá ali ó em uma hora e três minutos até a carga total carregamento rápido tá lá escrito ó olha aí ou seja a placa tá em funcionamento e olha lá a fonte de alimentação olha o quanto ela já tá consumindo um ampere e 60 um ampere e 56 nos 12 volts ou seja um ampere é uma corrente bem interessante pra essa plaquinha já que Rodrigo mas peraí o meu carregador que vem com o celular pessoal muitas das vezes aquele carregador suporta no máximo um ampere no máximo e quando fala que suporta um ampere a gente tem que botar pra baixo né mas agora olha eu tô com o dedo aqui tudo frio tudo frio e a placa ali ó a fonte ali consumindo e ele tá ó em carga rápida ainda carregamento rápido isso é muito interessante cadê vocês tão vendo reflexo tá aí carregamento rápido cara então ou seja essa placa aí ela tá carregando o celular Rodrigo mas eu posso usar ela como uma fonte de alimentação até pode tá mas ela também serve pra carregar celular pra carregar outros aparelhos também e o que é interessante dessa placa pra aqueles aparelhos de iphone por exemplo mais antigos ou novos isso aqui deve funcionar bem que uma beleza por quê? porque tem muita gente que eu já li comentar na internet que carrega os iphone com o carregador do ipad quem tem né por quê? porque o carregador do ipad tem uma capacidade de fornecer uma corrente elétrica superior ao do iphone pra carregar mais rápido bom esse cara aí consegue e não adianta vir falar que ah o iphone vai estragar porque não lembra um aparelho só consome corrente elétrica de acordo com o que ele precisa não tem como você queimar um aparelho já que ele precisa de 1 ampere e tua fonte é de 5 amperes porque ele vai consumir sempre 1 ok então tá aí vou fechar esse vídeo aqui agora o aparelho continua carregando em carga rápida ah lá já mudou já foi pra 62% ó estamos só batendo um papo e eu falo isso aqui eu posso instalar até em veículo ou então deixar na bancada e eu digo ó tá frio tudo frio nada esquentando e com 1 ampere ainda passando ali dentro pessoal é isso aí fecho o vídeo por aqui essa é a placa módulo step down porque step down passo pra baixo entra mais sai menos mas com uma alta capacidade de corrente ela tem um led indicador que tá funcionando espero que vocês gostem um abraço e tchau 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 Obrigado.